Música Uma das feiras mais charmosas do Brasil acontece no Rio de Janeiro no final do mês de abril. É o Rio Boat Show. Confira agora os melhores momentos da edição 2010. Neste mês nós teremos o Rio Boat Show, o maior evento náutico da América Latina. E vocês vão conferir tudo isso aqui no Náutico e Companhia. Música Agora vamos assistir um pouco do que aconteceu no Rio Boat Show do ano passado. Música As entrevistas com as celebridades. Luciano, o que está achando do Rio Boat Show? Acho bacana, acho bom para a cidade, bom para a indústria náutica, para quem gosta de barco é o meu caso. Acho bacana, acho que temos que valorizar. A costa brasileira é tão bonita, né, de Florianópolis até o norte, então acho bacana. Acha que os barcos brasileiros, estaleiros brasileiros, já não estão deixando nada a desejar para os americanos e para os barcos de fora? Acho que tem alguns casos específicos sim. A maioria acho que está melhorando muito, mas acho que é uma indústria que está crescendo. Até na Capitinga tem barco também, não? Ah, vai lá. Tem boi de caminhão. Quinta-feira aí, os barcos tão bonitos? Bonito, né? Nossa, lindo, cada barco magnífico, né? E é a primeira vez que eu estou vindo. Ah, é? Vem olhar os barcos, hein? É, eu vim com um amigo, nós estivemos no final de semana em Cabo Frio, aí pescamos e tudo. E ele falou, rapaz, está tendo uma feira no Rio de Janeiro, aí eu estou folgado hoje. Gravei semana passada, gravo quarta-feira, estou folgado, me dá um passeizinho. Uns barquinhos bonitos que dá para navegar, legal. É, rapaz, nem afundar não afunda. Temos que ir à prova de afundamento. Valeu, amigo, muito obrigado. Não estou andando nem boio, quer dizer, nem afundo, só boio. Já serve de boia, Domílio? Já sou uma boia. Vem com a gente. Confira agora o novo equipamento da SIDU para mergulho. É o Sea Scooter, que ajuda o mergulhador a chegar a velocidades de 4 km por hora, enquanto aprecia as belezas do fundo do mar. Ideal para amantes da água, o mais novo produto da SIDU é o Sea Scooter. Trata-se de um propulsor subaquático para mergulho autônomo ou livre. Por ser leve, torna-se o propulsor subaquático mais eficiente do mundo, com um preço especialmente competitivo, além de um motor mais potente que o do seu antecessor. O Sea-Doo Sea Scooter pode navegar a uma velocidade superior a 4 km por hora, que é 25% mais rápida que a média dos modelos de sua classe. Ele mergulha a profundidade de 30 metros abaixo da superfície, que é 50% mais fundo do que os seus concorrentes. Pesa apenas 8 kg com a bateria e é fácil de manobrar dentro d'água e fácil de transportar fora dela. A bateria dura até 2 horas para cada uso. O Sea Scooter é o brinquedo perfeito para quem quer mergulhar. Domínio Brasileiro foi o que aconteceu na regata internacional da Argentina, em que primeiro, segundo e terceiro lugares ficaram com brasileiros. O Brasil dominou o Campeonato Sul-Americano de 2011. Todos os três lugares do pódio em Mar del Plata, na Argentina, foram ocupados por brasileiros. Mars Grael e Ronald Seyfert, colocados de número 8 do mundo, ganharam a medalha de ouro com diferença de 3 segundos para o segundo lugar. A segunda colocação ficou com Alessandro Pascolato e Henri Buenning. Gaston Brum e Gustavo Ginzi terminaram em terceiro lugar. Eles superaram Alberto Zanetti e Nicolas Rosas para conquistar a medalha de bronze. O último dia do campeonato foi muito diferente dos dias anteriores, com ventos fracos e ondas grandes. As difíceis condições do mar fizeram com que os velejadores traçassem estratégias diferentes para a regata. Lars Grael escolheu o caminho mais seguro, juntamente com Gaston Brum. Mas foi Pascolato que, com um movimento estratégico diferente, ficou com uma perna de vantagem. Grael não desistiu, mas foi Pascolato que terminou a frente de seus compatriotas e os argentinos perseguindo. Na corrida final do campeonato, o Brum velejou com muita confiança, sabendo que um bom desempenho iria entregar-lhe a medalha de bronze. O resultado final da competição ficou Lars Grael e Ronald Seyfer em primeiro lugar. Gaston Brum e Gustavo Ginzi em segundo lugar. E Alberto Zanetti e Nicolas Rosas em terceiro lugar. E fique agora com as dicas do especialista Murilo Siqueira, no quadro Dicas de Manutenção. Mais uma novidade, mais um motor no mercado, né amigo? É isso, a gente veio com mais um produto, fazendo o lançamento desse motor 4 Temps 9.8. Murilo, motorzinho que veio para ficar? Além da que a gente conhece que o 4 Temps é um motor limpo, motor econômico. Fala da particularidade desse motor, as vantagens. As vantagens dele, basicamente, é a economia de combustível e a vida útil do motor em si, né? Por ele ser um 4 Temps, ele tem um descompressor de válvula que ele fica muito leve ao você puxar a partida. Ele fica até mais leve do que um próprio 2 Temps, né? Consumo, mais ou menos, dele hoje? Ele é 30% mais econômico que um 2 Temps, né? Geralmente eles vão usar onde? Em veleiros, num bote inflável, a relação peso-potência é boa desse motor? É sim, ele é uma relação peso-potência, porque ele sai 9.8 pelo núcleo da hélice, é medido pelo núcleo da hélice, esse motor, né? Então ele é 9.8 mesmo? 9.8 mesmo. Aí dependendo do veleiro, nós temos a opção de rabeta longa, né? De 20 polegadas e uma opção de 15 polegadas. Então mais um motor, um mercado, mais uma opção pra você. Depois do intervalo tem muito mais Nautic Companhia. Nautic Companhia Oh, 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 oh Obrigado.